Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas novamente para mais uma semana do curso, esperar o pessoal ir entrando aqui. Como que vocês estão? Mandei um alô aí no chat, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo. Como que foi essa semana no curso também? Eu vou dar uma palavra inicial aqui e já passar a palavra para a Laura. A gente vai ter um dia, uma noite, depende, né? Temos vários os horários aí no curso. Vamos ter momentos animados aqui com a presença não só da Laura, que já está aqui, como também da Lube e do Luiz, que vão entrar às seis e meia e a proposta é a gente usar esses 30 minutos iniciais para falar do, para a Laura falar do desafio e do módulo de visualização de dados e, em seguida, de seis e meia e sete e meia, a gente fazer um bate-papo, um debate com a Lúbia e o Luiz do INPE sobre os dados de desmatamento no Brasil, Terra Brasilis, Prodes, Deter e tudo isso que vocês já viram nos vídeos do curso. Talvez tenham mais dúvidas na parte de visualização de dados ou talvez até no desmatamento do que a gente consiga abordar em uma hora e meia. Se ficarem faltando, se tiverem questões que não conseguimos cobrir nesse período, nessa aula, a gente pede para vocês mandarem no chat, tentarem ser o mais descritivo possíveis nos pedidos de ajuda. Então, se deu um erro, tenta descrever ao máximo qual o erro, o que não funcionou, o que você tentou, porque isso ajuda a gente a ajudar vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas aqui, acho que já temos um número razoável de pessoas já entrou participando aqui. Vou passar a palavra para a Laura, agradecer, Laura, a sua participação no curso. Ficamos muito animados aí com todas essas contribuições e possibilidades que você mostrou na área de visualização de dados espaciais. E é com você. Obrigado pela participação. Obrigada. Então, gente, vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque, como vocês podem ver, eu não sou brasileira, eu tenho sotaque. Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, ou eu falar errado, podem me lembrar no chat, podem me pedir para repetir, que eu posso repetir mais devagar qualquer coisa. Obrigada, Giovana. Bem-vindo a todos. Espero que vocês tenham gostado das aulas que mostraram um pouco sobre as ferramentas de visualização. Essa é a minha grande paixão, fazer essas visualizações interativas. Não são mapas, mas também gráficos, infografias. Então, no futuro, se tiverem dúvidas sobre isso, em um formato mais geral, podem conversar comigo. Eu percebi, pelos comentários de vocês no chat do curso, que vários de vocês conseguiram fazer uma visualização com Flourish. Isso me deixou bem feliz, porque eu também gosto muito do Flourish, e acho que é uma coisa intuitiva para usar, né? Não é tão difícil para uma pessoa que vai começando com visualização, utilizar essa ferramenta. Então, eu estou pensando que eu vou fazer uma demonstração para vocês de como fazer esse desafio, como fazer essa visualização com Flourish, mas eu vou conversar um pouquinho sobre o Mapbox também, porque as duas ferramentas são diferentes e têm seus prós e contras, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela só para mostrar para vocês alguns dos assuntos que só dá para fazer no Mapbox. E depois vamos ir para o Flourish. Um momentinho só. Então, aqui eu tenho um mapa, que é o mesmo que eu construí para a aula, dos fogos e os fogos de calor, e por cima dele temos aqui um mapa coropleto de desmatamento acumulado nos estados da Amazônia Legal. E eu só queria mostrar para vocês como no Mapbox dá para ter várias camadas. Eu poderia adicionar mais cinco camadas, se eu quisesse, nesse mapa sozinho. E não tem nenhum limite para isso. Eu posso adicionar também componentes de visualização, como esse mapa coropleto, por exemplo. E tem outros tipos de componentes que podemos editar, que nem os nomes das ruas, que cor que fica cada elemento do mapa, o nome dos países. Esse tipo de coisa é bem personalizado o serviço que dá o Mapbox. E dá também para mexer em 3D, né? Essa é uma coisa que o Flourish não tem. Então, eu só queria mostrar para vocês como, às vezes, o Mapbox pode dar para a gente outro tipo de mapa. Porém, não temos a opção aqui de adicionar uma legenda de um jeito fácil. Se quisermos adicionar uma legenda, ou se quisermos adicionar alguma coisa para dar clique e abrir de um jeito interativo, por exemplo, fazer clique no Pará e mostrar os quilômetros desmatados, que os quilômetros não iriam dar, a não ser que a gente começasse a mexer no código, né? Então, só queria demonstrar isso. Renato diz, gostaria de aprender como faz aquele mapa com hexágonos, a partir de pontos. Eu talvez vou colocar alguma coisa no chat depois, porque seria uma questão um pouco elaborada, mas dá para fazer no Flourish também. Então, o que eu gostaria de fazer é baixar os dados do Terra Brasilis, mexer um pouquinho no QGIS para preparar eles para serem utilizados no Flourish e fazer um mapa que vai ser bastante parecido com esse aqui, o mapa oficial do Terra Brasilis, que está mostrando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que está mostrando o desmatamento acumulado em cada estado da Amazônia, bem parecido com aquele que eu mostrei agora no Mapbox, né? Só que esse aqui tem a legenda e dá para fazer clique e ver o número dos quilômetros desmatados. Então, vamos tentar fazer isso com o Flourish. Vou fazer uma pausa só para ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não estou perdendo a pergunta aqui. Por enquanto, não. Está na última feira dos hexágonos. Está bom. Vou continuar, então. Então, vocês já conhecem a plataforma de Terra Brasilis que foi demonstrada nas aulas anteriores das minhas. Temos desmatamento do sistema PRODES, já dividido por estado. Então, o interessante desses dados é que se a gente baixar os incrementos de desmatamento acumulados por estado, esses dados só vão estar disponíveis em formato CSV. Ou seja, esses não são dados geográficos. São dados de planilha que não têm informação geográfica. Então, eu até já baixei eles e se eu abrir eles na ferramenta de planilha que você quiser, qualquer ferramenta de planilha, vocês vão ver... Ah, vocês não estão vendo minha ferramenta de planilha, né? Compartilhar toda a minha tela. Se vocês baixarem esses dados de CSV e abrir, vão ver que não tem informação geográfica. Só tem os números de quilômetros quadrados de área desmatada e o nome do estado. Esse aqui é um pouquinho pequenininho. Mas é isso. Então, o que estamos precisando aqui para fazer o mapa é essa informação geográfica. Se procurarmos no internet, assim, estados do Brasil, municípios do Brasil, vão estar disponíveis várias bases de dados em formato geográfico, que nem Shapefile, GeoJSON, esses formatos que vocês já conheceram nos trabalhos dessas aulas. Então, por exemplo, no mesmo Terra Brasile, temos os limites dos municípios da Amazônia e os limites dos estados da Amazônia proporcionados para a gente. Então, se vocês entrarem nessa página, vou colocar no chat, de download, vão conseguir ver que se formos para a Amazônia Legal, tem a opção de baixar, eu fiquei longe demais, de baixar os estados como Shapefile. Estou vendo agora que essa página ficou traduzida para o inglês para mim. Desculpa, vou mudar aqui. Download. Talvez aqui eu coloquei no chat também em inglês. Aqui. Agora foi. Esse aqui. Estados da Amazônia Legal, Shapefile. É esse que a gente quer. Eu já fiz download desse artigo para a gente e eu já fiz download desses números, incrementos de desmatamento acumulado em formato CSV. Mas se a gente for para a Flourish agora, não iríamos conseguir fazer o mapa. Temos que unir, juntar esses dois bases de dados, que é estranho falar base de dados quando é tão pequenininho, né? Mas é isso. Estamos juntando duas planilhas em uma só. Então, vou entrar no QGIS. E eu vou adicionar esses dados como camadas. Vou adicionar uma camada de texto delimitado, que vai ser aquele artigo de desmatamento por estado. se eu conseguir achar nos meus downloads. Aqui. Ele deve ter um nome parecido com esse. Terra Brasilis, Amazônia, alguma coisa assim. Aí, é importante falar que não tem geometria e adicionar. Não aparece nada no meu mapa porque não tem geometria, não tem geografia. Isso é normal. Agora, eu vou adicionar outra camada vetorial, dessa vez. E eu vou colocar meus estados da Amazônia aqui no mapa. Vou adicionar e fechar. Agora, estou vendo todos os estados e se eu abrir os atributos, eu posso ver o nome do estado, a região, etc. Mas não posso ver o desmatamento porque ainda não fizemos a união. Então, eu vou fazer essa união agora, entrando na parte de propriedades. Aí, é possível que vocês estão vendo simbologia, qualquer coisa que estiveram mexendo da última vez que usaram QGIS, vai abrir. Mas, nas opções à esquerda, deve ter uma opção que diz uniões. Aí, na janela de uniões, eu vou adicionar uma nova união. A camada já está selecionada, a camada de terra Brasilis, então, eu só preciso falar que eu quero... Opa, parece que as variáveis não estão separadas. Deixa eu ver só. Vou cancelar e vou entrar na tabela de atributos aqui, só para verificar. Então, parece que ele juntou o nome do estado e a área desmatada por alguma razão. Não sei porquê, isso não estava acontecendo antes. Acho que foi quando importou, talvez tem que trocar o separador de colunas. Foi, foi isso. Muito obrigada, foi isso. Vou adicionar a camada de novo. Aqui. Isso é bom porque vocês podem ver o tipo de problema que pode surgir com vocês também. Sem geometria, tudo bem. delimitadores personalizados. Queremos que o delimitador seja ponto e vírgula. Pronto. Agora, parece que tudo está certo. Vou fechar. E agora podemos fazer união. Normal. Não aconteceu nada. Vou adicionar uma nova união. Agora, eu posso selecionar o campo de UF, do nome do estado e juntar com o nome do estado dos dados geográficos que eu já tenho. Aí, eu posso dar um clique em OK, aplicar e fechar. Parece que não aconteceu nada, mas se eu abrir a tabela de atributos, agora eu consigo ver o desmatamento aqui numa nova coluna. tem alguns estados que não estão representados, deve ser porque a definição de estados da Amazônia Legal não ficou do mesmo jeito nessas duas bases de dados ou esse aqui tem mais estados, não tem problema. Vocês vão ver que não dá para editar essa camada porque a união está bloqueando a gente para editar, não tem jeito. Então, primeiro, vamos exportar essa camada e salvar ou baixar ela como camada de GeoJSON só para facilitar a nossa vida. Aí vocês podem dar qualquer nome que quiser para essa camada. Eu vou falar desmatamento, Amazônia e eu vou adicionar o artigo salvo ao mapa. Pronto. Agora temos um mapa de outra cor, sabemos que é o novo mapa que baixamos e agora dá para editar essa tabela de atributos. Então, vou ligar o modo de edição e agora eu posso tirar qualquer estado que não tiver informação de desmatamento. Quando vocês estiverem fazendo seus projetos, seria bem importante entender porque quais estados estão colocando, mas para esse propósito vamos só deixar os estados que têm a informação relevante aqui. Só para esse exemplo. Aí eu vou salvar as alterações. Agora, só falta fazer mais uma coisa, isso é comunicar ao artigo de dados que esses dados de desmatamento são números. porque a gente sabe que são números, mas pode ter algum sistema, como o Flourish, que não reconhece eles como números ou pensa que são palavras, às vezes acontece. Então, um jeito bem fácil de ter certeza que vai funcionar, que vai dar certo, é abrindo a calculadora de campo e criando um novo campo que seja bem claro que é um número decimal. Então, vou mostrar mais uma vez, eu estou na tabela de atributos. Eu entrei aqui num botãozinho que diz abrir calculadora de campo. Já dentro da calculadora de campo, eu vou criar um novo campo e falar que é tipo número decimal. E, finalmente, eu vou convertir nosso campo existente em número decimal, entrando em campos e valores e selecionando aqui terra brasilis, porque esse campo é a área em quilômetros desmatada. Aí, tudo bem? Ele não quer fazer isso, por quê? Ah, porque eu não coloquei o nome do campo, importante, né? Colocar um nome para meu campo novo, desmatamento e pronto. Ele vai demorar um momentinho e agora parece que ele está interpretando os números de um jeito americano. Vocês estão vendo? Ele está colocando o ponto decimal e trocando o ponto decimal com a vírgula. então, tem dois jeitos de fazer isso. Tem, boa noite para quem estiver entrando. Podemos manualmente trocar isso ou podemos trocar o sistema de números do QGIS, porque estou lembrando agora que meu QGIS está com sistema numérico americano, mas por enquanto eu vou trocar manualmente porque temos poucos números aqui, vai ser rapidinho. Então, vou trocar manualmente para o sistema americano, mas se tiver muitos dados isso seria impossível e eu iria recomendar para vocês trocar no sistema do QGIS para ele detectar automaticamente o formato desses números. Aí vamos fazer a mesma coisa. E vocês vão ver que a parte do Flourish vai ser a mais rápida, o que demora mais tempo em qualquer projeto que eu faço é editar os dados e deixar eles certinhos para a visualização e analisar eles também. Isso demora mais do que qualquer método de visualização. Então, vou fazer isso mais uma vez. Desta vez vou atualizar o campo existente. Ele não quer colocar ele como número inteiro. Tudo bem, vamos criar um novo campo de novo. Desmatamento 2. Campos e valores, terra Brasilis. Pronto. Sempre acontece alguma coisa na demonstração, né? Ele não está feliz comigo. É bem possível que eu falei que não era decimal. Vamos fazer isso aqui. Vamos excluir os campos que a gente fez. Vamos fazer mais uma vez. última vez vai funcionar. Desmatamento, criar um novo campo. Número decimal, é importante. E os dados do Terra Brasil. Agora foi! E podemos salvar nossas alterações e sair do modo de editar nossa camada. pronto. Agora temos os dados no formato que precisamos para visualizar. Eu espero que isso seja útil para quem tem dados em formato de CSV e quem quer convertir em formato geográfico. Seria o mesmo procedimento. Agora, só para ter certeza que está tudo certo, vou exportar essa camada de novo, com um novo nome, só para eu saber que essa é a nossa camada que queremos. Então, vou falar desmatamento camada para Flourish e salvar. E eu vou salvar como GeoJSON. Ok? Agora, vamos entrar no Flourish finalmente. Depois de tudo isso, vou entrar na página do Flourish, que vocês já devem ter sua conta aqui, fazer uma nova visualização e aqui vocês conseguem usar qualquer artigo de GeoJSON para fazer um mapa. Então, podem fazer um mapa de municípios do Brasil, de cidades do Brasil, qualquer coisa que estiver em formato GeoJSON utilizando essa opção de Blank. Mas, já que nessa vez estamos falando de estados do Brasil, podemos também selecionar estados do Brasil. Também dá certo. vou selecionar dessa vez estados do Brasil, mas também podem selecionar Blank. Se vocês, a primeira coisa é sempre dar um nome para a nossa visualização. Desmatamento em estados da Amazônia, pode ser. Se entrar para ver os dados, podemos ver que temos todos os estados do Brasil, a população dos capitais dos estados e não tem nenhuma linha. no Flourish tem a limitação dessas três camadas. Não dá para colocar mais de três camadas no nosso mapa. E só dá para colocar três camadas que sejam polígonos, pontos e linhas. Não dá para colocar duas camadas de polígonos ou duas camadas de pontos. Isso só daria para fazer no Mapbox. Esse é um caso onde o Flourish não faz tudo o que o Mapbox fez. mas para nosso propósito, para fazer um mapa coropleto do desmatamento, só precisamos de polígonos mesmo. Então, eu vou até tirar os pontos do mapa apagando as colunas que estão sendo utilizadas para visualizar os pontos. Nem preciso tirar os dados, só apagar as colunas aqui que já tira do mapa. e na parte de regiões aqui vamos fazer upload dos nossos dados que preparamos agora. Eu sei que são certos porque diz aqui desmatamento camada para Flourish. E eu vou abrir. Eu vou importar publicamente e eu vou selecionar as colunas. A geometria vocês conseguem ver que é a coluna A. E eles até colocam um pequeno estado aqui para você ver. O nome do estado está certo, é a coluna B, mas o valor não é a coluna C, é a coluna nesse caso F de desmatamento. Essa vai ser a coluna que vai ser o valor ou a cor do estado. Então se eu volto aqui, já temos um mapa bastante bom para os três minutos que demorou em fazer ele, né? dá para fazer clique e ver o desmatamento de cada estado e já temos um coropleto gerado automaticamente pelo Flourish. Mas ele está nessa cor azul, né? Provavelmente a gente iria querer alguma coisa mais de alerta, de vermelho, por exemplo. Podemos fazer isso aqui entrando na camada de regiões e as cores aqui estão por enquanto blue, ou seja, azul e entrando em vermelho, por exemplo, já fica um pouquinho mais apropriado. E podem fazer todas as mesmas coisas que vocês vieram para a visualização na aula, né? Colocar um título é bem importante. Vou colocar desmatamento dos dados da Amazônia. Colocar uma fonte dos dados, né? Que por enquanto a fonte está como IGBE, mas não está certo. Queremos colocar a fonte como INPE e copiar o link do Terra Brasilis para incluir ele no nosso mapa. E podemos até trocar para português e colocar fonte. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Agora a fonte está certa. E agora aqui dá para pesquisar, por exemplo, um dos estados que temos, mas como temos poucos estados, na verdade não precisamos dessa parte de pesquisa. Podemos tirar aqui onde está falando search box, é só tirar o search e já fica melhor. Agora seria importante a gente clarificar que são quilômetros quadrados e se isso é para um público brasileiro queremos trocar de novo a vírgula e o ponto para que seja formato numérico do Brasil. Isso também é bem fácil de fazer. Aqui tem uma opção que diz estilo de número. Aí no formato do número é só escolher o formato que vocês conhecem onde a vírgula e o ponto estão ao inverso do que estão agora. E aí automaticamente ele já muda. Rapidinho porque só temos quatro minutos vou mostrar como colocar os quilômetros quadrados que vai ser na parte de pop up. Aqui no pop up você pode trocar para qualquer conteúdo e qualquer variável que você quer usar é só colocar o nome dessa variável em esse formato aqui. Que na verdade eu não sei como que fala esse símbolo que eu vou colocar no chat. Aqui seria o nome da variável chave isso seria dobra chave em cada lado. Então no caso eu quero colocar o nome do estado e no corpo do pop up vou querer colocar desmatamento ou incremento de desmatamento para ser mais claro incrementos de desmatamento acumulados e aí eu posso colocar desmatamento e quilômetros quadrados. Outro problema que o Flourish tem é que ele não deixa você faz o subscrito acho que é isso né que o dois na verdade no quilômetro quadrado deve ficar pra cima ele não deixa você fazer isso então no caso seria fazer um mapa numa box se isso for muito importante mas o resto está tudo certo está legal e temos um mapa funcional aqui já daria pra comunicar muitas coisas com esse mapa e colocar isso na nossa matéria exportando e publicando do mesmo jeito que vocês já conhecem e dá pra fazer embed dá pra compartilhar o link tudo mais eu recomendo que vocês tentem ou fazer o seu próprio desafio desse jeito ou copiar esse desafio que eu acabei de mostrar agora vou até colocar o link público aqui pra vocês verem e temos dois minutos antes de começar a próxima parte da aula então vocês tem alguma pergunta sobre Flourish ou sobre tudo que eu fiz agora de um jeito muito rápido teve uma pergunta da Larissa que mandou aqui no pergunta e resposta que eu acho que talvez você já tenha abordado um pouco quando você falou das possibilidades de camada do Flourish mas a pergunta dela me parece mais geral que é a seguinte é possível dispôr em o mesmo mapa dois diferentes tipos de dados fazendo uma boa legendagem ou não é recomendado e seria mais interessante construir mapas para cada minha opinião vai ter diferentes opiniões entre diferentes especialistas de visualização mas na minha opinião não tem nenhum problema em colocar até mais de duas camadas de dados no mesmo mapa se tiver a boa legendagem então eu até fiz um projeto com acho que quatro ou cinco camadas de dados no mesmo mapa e com o Mapbox dá para ligar e desligar algumas camadas então dá para o leitor simplificar mais se só tiver interesse em uma camada mas se tiver uma legenda boa não tem problema pode colocar mais dados é só ter certeza que visualmente não fica muito cheio se você tiver aquele instinto de ver o mapa e ele fica bom e parece claro para ler então não deve ter nenhum problema legal gente é bom o tema de visualização de dados daria para fazer cursos e cursos sobre produção de mapas e tudo mais a gente pode pensar aí outras oportunidades de voltar nesse tema e reforçar que temos o chat então mandem lá continuem mandando já teve pessoas compartilhando trabalhos bem legais usando esses conhecimentos que a gente mostrou para fazer abordagens sobre territórios específicos podem mandar lá no chat mandar dúvidas também que a gente continua a conversa lá agora a gente vai expandir eu já vi que está aqui na chamada também a Lúbia e o Luiz queria dar boas-vindas a eles cadê a Lúbia está aqui oi Lúbia oi Luiz bom só queria dar em nome assim da escola de dados novamente dizer que é uma honra e um prazer muito grande ter a colaboração de vocês na construção do curso e ter essa disponibilidade de diálogo com o pessoal com as pessoas que estão participando e muito obrigado pela presença eu acho que o pessoal deve ter questões também sobre os dados de desmatamento do INPE as coisas que a gente viu no curso e fiquem à vontade aí para mandar no chat e bom eu vou ficar aqui acompanhando também lendo eventualmente as perguntas mas só queria dar esse 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 salve e essas saudações para vocês boa noite Lúbia boa noite Luiz boa noite Adriano boa noite Adriano prazer revê-lo estamos aí bom pessoal eu vou Laura vai continuar conversando a gente vai seguindo aqui pelo chat também é com vocês mandem as dúvidas mandem as questões e vamos conversando obrigada é um prazer conhecer vocês eu não sei se o Adriano já falou alguma coisa mas eu sou Laura Kurtzberg eu sou professora de jornalismo e especialista em visualização de dados e aprecio muito o trabalho de vocês então eu tenho algumas perguntas para começar a conversar mas eu vou dar prioridade para as perguntas dos participantes aqui então já temos uma primeira pergunta aqui da Beatriz que quer saber pelo que pelo que eu entendi a divulgação dos dados do PRODES é anual e feita no fim do ano mas a colheita dos dados é até fim de julho daquele ano por que existe esse intervalo de tempo entre julho e dezembro isso é prejudicial para a transparência ou não como é que a gente faz Lúbia eu vamos fazer um jogralzinho aqui separar duas coisas realmente a coleta das imagens ela respeita o período seco na Amazônia Legal que é no meio do ano que é porque o período do seco que é quando você abre a possibilidade de conseguir imagens sem números então as imagens por isso que nós falamos que as imagens são sempre entre agosto de um ano e o agosto do ano seguinte o delay de quatro meses que na verdade não é um delay nada mais é do que o tempo para processar os dados então nós esperamos chegar próximo a julho ou agosto coletamos as imagens e demoramos aproximadamente quatro meses para para confeccionar a primeira o que a gente chama da estimativa que foi o que foi lançado em dezembro do ano passado ela é uma é uma taxa estimada porque ela não contempla todas as 220 cenas para a Amazônia Legal esse ano acho que foi da ordem de cento e poucas cenas a partir de dezembro o projeto continua as pessoas continuam trabalhando e agora por coincidência eu acho que amanhã vai ser divulgado então uma uma segunda estimativa aí não é mais uma estimativa é o que a gente chama da consolidação dos dados então o PRODES 2020 consolidado vai ser divulgado amanhã normalmente é uma é uma uma notícia que não ganha muita repercussão porque o grosso do dado o impacto do dado já foi dado em dezembro esse aí é só um pequeno ajuste fino e a variação não 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 vai ser muito grande nunca é muito grande 3% 2% pode ser para mais pode ser para menos né por conta da metodologia que a gente utiliza mas é assim que funciona amanhã vai ser divulgado se eu não me engano eu só queria complementar que aquela questão que é isso é parte da metodologia a metodologia ela prevê esse período de aquisição de dados e o período de divulgação dos dados mas também a gente precisa lembrar que o PRODES né nós estamos falando do PRODES o PRODES é um inventário anual né então o dado final do PRODES realmente é esse inventário completo por toda a Amazônia e portanto ele tem que ser visto revisto auditado a taxa tem que ser calculada então tem todo um processamento aí que leva a esse período para ser divulgado né então obtém-se as imagens na estação seca fácil processamento a auditoria a preparação do lançamento do dado e etc e aí ele gera e aí ele é divulgado no passado né isso demorava muito muito mais né morando era só no outro ano então nós estamos sempre buscando fazer de maneira mais eficiente para aproximar né para trazer para o ano mais perto já dentro do ano a taxa consolidada mas só queria que vocês lembrassem isso né que no caso do dado do PRODES ele é um inventário ele não é um dado de alerta imediato né ela é aquela passada do ano para calcular a taxa só um um pequeno complemento Laura é isso que a gente falou se refere a PRODES Amazônia no PRODES Cerrado não é assim no PRODES Cerrado em dezembro nós divulgamos todo o dado referente a não então não tem essa divisão entre estimativa e consolidação como são menos cenas 118 cenas nós conseguimos fazer em 4 meses então o Cerrado é divulgado somente uma vez por ano o PRODES em duas Obrigada acho que essa pergunta vocês de algum jeito já responderam mas a Ellen perguntou qual é a diferença acho que acho que não foi a Ellen acho que desapareceu a pergunta vou continuar para a pergunta é a seguinte Paulo perguntou não ficou claro para mim a diferença entre incremento e taxa de desmatamento poderiam explicar novamente por favor sim eu vou tentar explicar e o e o maurano depois complementa veja a detecção do desmatamento anual ele é uma diferença na verdade ele faz uma mudança então se eu pudesse eu olho numa mesma data neste ano e no ano anterior naquela mesma data e comparo a diferença o problema é que no mundo ideal vamos dizer assim no mundo não real eu poderia ter uma super imagem que cobrisse toda a Amazônia naquele dia no ano seguinte também a mesma imagem do mesmo sensor com as mesmas características da Amazônia inteira naquele dia mesmo dia do ano seguinte sem nenhuma nuvem sem nada isso é irreal isso não existe o processo de aquisição da imagem como satélites funcionam vocês já devem ter visto que ele tem uma órbita um tempo de revisita tem a cobertura de nuvens então eu não tenho para toda a Amazônia a mesma imagem em anos consecutivos na mesma data sem nenhuma nuvem então o que a gente faz a gente vai por cena cenas mais próximas então pega essa data base e observa a imagem mais próxima sem nuvem para que eu tenha essa diferença e calcula o incremento agora para eu dizer que esse incremento soma deles vira o incremento do ano para toda a Amazônia aí a gente faz um cálculo que é a taxa a taxa então é como se fosse um índice um índice de preço um índice de aumento ou diminuição de alguma coisa então ela é estimada a partir disso a gente usa os incrementos como entrada para fazer a estimativa como se aquelas duas e todas as imagens que nós analisamos foram da mesma data no mesmo no ano em dois anos consecutivos e ainda também levamos em consideração que mesmo olhando várias imagens mesmo olhando essa diferença de datas pode haver algum pedacinho que ainda estava coberto por nuvens então nós precisamos considerar aquele pedacinho também porque vai que eu não vejo esse pedacinho nesse ano não vejo no ano que vem não vejo no outro ano aí no quarto ano eu vejo e está desmatado mas será que foi naquele ano ou será que foi três anos atrás que faz três anos que eu não vejo aquela área então a metodologia da taxa né ela leva em consideração essas características agora de novo ela vem sendo feita da mesma forma metodologicamente desde o início dos tempos então a taxa é coerente desde sempre ela foi feita desse jeito e hoje em dia é até difícil para a gente por exemplo eliminar a taxa porque o valor dela está na série histórica já no cerrado por exemplo não tem taxa ali é a soma dos incrementos você já está sabendo que pode ter algum lugar que não foi visto mas é mais difícil morando pelas condições do bioma mesmo mas não é o índice é a soma dos incrementos o caso da taxa ela é um índice é uma estimada se você somar todos os incrementos você não vai ter não vai dar o valor da taxa porque ela fez todos esses ajustes mas no entanto quando eu falo isso vocês podem desconfiar da taxa mas não é isso porque fixem nisso que a metodologia de cálculo é a mesma desde sempre então se a série histórica é coerente essa é a primeira coisa a segunda coisa a forma como ela é calculada é pública ela está lá descrita na metodologia terceira coisa o mapa dos incrementos também é público então você também se você quiser trabalhar somente com os incrementos você pode não vocês mas eu digo os pesquisadores e cada incremento ele diz qual foi a data da imagem que aquele incremento foi mapeado então o processo todo é todo transparente mas a taxa de desmatamento na Amazônia é um dado na época que tem um histórico que ele é dessa forma e a série temporal é o valor é o valor dele também é nessa coerência temporal desde há 30 anos se esse maurano pode complementar algo não é perfeito essa essa é a grosso modo a diferença entre taxa e incremento lembrando bem que a Lúbia não deixou passar que no Cerrado quando a gente começou o Cerrado não existia série histórica a ser respeitada então a gente definiu que não existiria taxa para o Cerrado a taxa do Cerrado é a soma do incremento no PRODES começou em 88 então essa questão da taxa ficou enraizada e a gente não pode mexer o que nós estamos prevendo para esse ano até aproveito e respondo uma pergunta aqui do PRODES para os outros biomas é que o PRODES é a Amazônia Legal depois entrou o PRODES Cerrado e agora está entrando o PRODES para os outros biomas então ficou um overlap entre Amazônia Legal e biomas Cerrado existe uma sobreposição de áreas principalmente no Mato Grosso uma boa área do Mato Grosso ela conta como Amazônia Legal e conta como bioma Amazônia então nós esse ano nós resolvemos parar de divulgar a taxa para Amazônia Legal nós vamos fazer um recorte para o bioma separando direito e estamos fazendo um esforço bastante grande para recuperar o que seria a taxa da Amazônia Legal pelo menos desde 2003 até 2021 para recompor um pedaço da série histórica o pedaço de 88 até 2003 a gente não tem mais os mapas esses mapas a metodologia não permitiu a reconstrução desse mapa e a gente vai ter que calcular provavelmente por algum método estatístico só para não perder esse pedaço da série mas eu imagino que em dezembro a gente consiga cumprir essa meta e abandonar a Prodes Amazônia Legal e passar a tratar Prodes bioma Amazônia mas informando pelo menos até 2003 que nós temos os mapas uma taxa já daria um bom quase 20 anos de taxa para comparações acho que vai dar um resultado dá para encarar não vai perder muita coisa não Muito obrigado pelas respostas achei a pergunta da Ellen que pode ser um pouco parecido com pessoas que estão perguntando por outros tipos de dados Ellen quer saber se é possível acompanhar em alguma base dados sobre regeneração de vegetação e Larissa comentou ou então seria possível fazer o acompanhamento da regeneração pelo Prodes de alguma área que sabemos estar em recuperação Ok vamos fazer um jogalzinho de novo aqui o Prodes como Lúbia disse ele o conceito inicial dele é um inventário de perda de floresta primária ou seja então é feito uma remoção dessa floresta ela teria que ser a floresta vamos dizer assim nativa a floresta original a cobertura original e isso é contabilizado e nunca mais é observado novamente essa área por quê? para evitar a dupla contagem nesse inventário nesse inventário da perda da floresta primária o que aconteceu é que a floresta secundária ou a regeneração como queiram ela é um processo as pessoas desmatam abandonam fica anos às vezes décadas às vezes cinco anos depois corta de novo abandona de novo então é um é um processo um tanto quanto dinâmico e isso é tratado num segundo projeto do INPE ou num terceiro além do DT chamado TerraClass então o TerraClass ele parte dos dados onde o INPE já informou como desmatamento então são dados do PRODES onde sofreu então a remoção da cobertura primária e ele identifica o classe de uso daquela daquela terra então pode ser uma pode ter virado uma pastagem pode ter virado uma agricultura pode ter sido abandonada pode ter se transformado numa área urbana ou o que seja então uma dessas classes do TerraClass é a vegetação secundária que é essa regeneração e que ela aponta para algo em torno de 22 a 24% de tudo que o PRODES já falou que foi desmatado que está próximo a 800 mil quilômetros quadrados da faixa de 24% está em algum processo de regeneração não que ele não vai sofrer nenhum desmate de novo não porque essa dinâmica não é monitorada mas tem um estoque grande aí de coisa sendo regenerada e precisa ser informada para você contabilizar na hora das emissões de carbono essas coisas é importante você conhecer essa dinâmica então ela não faz parte do PRODES ela faz parte de um outro projeto que também é do INPE junto com a Embrapa tem site tem dado público ele tem um problema de defasagem temporal ele sofreu contingenciamento de recursos ao longo dos anos ele está parado em 2014 mas já conseguimos recursos para chegar mais perto com esse dado Lúbia se quiser adicionar não não acho que o Maurano falou está correto não tenho nada acrescentado não temos uma pergunta aqui para clarificar essa diferença entre bioma Amazônia e Amazônia legal se a partir desse ano o PRODES de 2021 vai ser só bioma Amazônia e não vai ter mais Amazônia legal mas nesse ano vocês já vão conseguir trazer os dados anteriores do bioma ou vamos perder a série histórica não vai não vai perder a série histórica daquilo que o INPE tem que o INPE conseguiu recuperar do processo do PRODES o PRODES ele começa com um processo totalmente analógico feito em papel interpretação visual em pranchas de papel de 1 para 250 mil isso era digitalizado manualmente então isso foi de 88 até 2000 foi feito assim em 2000 a gente abandonou esse processo e passamos a fazer digitalmente com imagens processadas em computador mas os mapas que eram em papel eles foram eles não tiveram condição de ser recuperado então é como se na parte do mapa nós zeramos o jogo em 2000 e começamos de novo então nós temos a parte numérica da taxa de 88 até 2020 certo mas os mapas nós só temos de 2000 em diante temos iniciativa de fazer um PRODES pretérito já tem alguma coisa até pronta não está publicada mas então de 2000 em diante nada vai ser perdido em relação a mapa nesse recorte que vai ser feito pelo bioma Amazônia a dificuldade que nós vamos encontrar é calcular o que seria que teria sido a taxa do bioma Amazônia sem ter o mapa porque o mapa foi perdido aí que está onde a gente está debatendo nesse já tem alguns meses que a gente está com essa batata quente para resolver Obrigada temos uma pergunta para a Lúbia aqui sobre como extrair dados para um dia específico mas que seja um dado mais consolidado ou seja que não seja deter por exemplo comparar o dia 22 de agosto de 2019 com a mesma data em 2020 qual é o melhor caminho ou será possível esse recorte temporal no próprio PRODES não no PRODES não o PRODES ele significa o desmatamento aconteceu nesse tempo aqui e o incremento foi mapeado na cena disponível mais ainda na porção da cena analisável sem cobertura de nuvem por exemplo então no PRODES não tem como você escolher um dia específico o mais próximo de você trabalhar em dias específicos são os dados do DT eu costumo dizer que a diferença entre o PRODES assim simplificando a diferença entre o PRODES e o DT eu guardei quando comecei a trabalhar com isso pensando dessa forma no PRODES o que manda é o espaço eu preciso achar imagens que recobram todo aquele espaço no DT o que manda é a imagem tem imagem hoje aonde quer que ela esteja eu vou lá e olho tem amanhã no outro lugar outro pedacinho vou lá e olho na integral de todos esses dias eu vou olhar toda a área no ano então essa é a questão se você está interessado em dado diário você tem que olhar o DT porque a gente tem a tendência de achar que satélite é como a gente vê em filme de ficção que ele aponta para lá ele olha com todo detalhe na área que você quer e não é assim a aquisição de dados de satélites orbitais dessas órbitas polares ela é sistemática ele roda em volta da Terra enquanto a Terra gira então não tem não é uma câmera isso que eu queria dizer acho que é ela não é uma câmera de vigilância é um objeto orbitando e quando ele passa em cima de uma área ele fotografa ele vai passar de novo em cima dessa área depois que ele der a volta lá atrás da Terra e a Terra girou de novo então esse processo de aquisição é que que faz com que se você quer recobrir uma área muito grande muito grande diariamente você precisa ter ou você perde coisa ou custa muita coisa ou você perde detalhe por exemplo quando a gente olha as imagens daqueles satélites meteorológicos de previsão de tempo que está lá em cima já estacionário você vê a América do Sul inteira mas você não vê detalhe se você vai abaixando e vendo mais detalhe você perde extensão a área diminui ou então você teria que ter muitos satélites com as órbitas encaixadinhas de maneira que você pega a imagem de um ou de outro de outro e faz esse mosaico essa coxa de retalho que é o que é a tendência hoje é o que nós estamos caminhando para isso hoje só que imagina que você vai ter que ter uma metodologia sólida porque os sensores são diferentes e por mais que sejam parecidos a foto de um não é igual do outro o que pode aparecer a gente brinca que o PRODES é catar como é que é a maurana é catar o retalhinho rosa no tapete verde é catar a mancha rosa no tapete verde é a mancha rosa no tapete verde mas quando você tem sensores diferentes o rosa de um não é igualzinho o rosa de outro o verde de um não é igualzinho o verde de outro então tem toda uma metodologia e uma uma construção metodológica científica que dada pelo censureamento remoto que permite você misturar esses diferentes sensores então nós estamos caminhando para isso mas ainda não estamos lá e sem contar que se você tem esses milhares de sensores você tem um volume de dados muito grande para ser processado que não dá para ser feito com métodos convencionais aí a gente está falando do famoso big data que requer não somente métodos que tratam disso como formas de computar isso em infraestruturas de TI de alto desempenho não é um intérprete ali olhando como a gente faz com o PROS mas eu dei uma viajada aqui mas respondendo a pergunta dele se ele quer comparar dias de um ano para outro o que nós não recomendamos certo maurano no dt ele pode ir lá na interface do terra brasilis e selecionar o pedacinho que ele quer o dia que dá para ir até a nível de dia e ele vai ali vai olhar os dados de um dia e os dados de outro dia com sorte vai ter dado na área que ele está olhando nesses dois dias porque lembra o dt o que manda é a imagem se tem imagem se tem um pedaço da imagem livre a gente vai lá e analisa muito obrigado por essa resposta temos outra pergunta que também é sobre as diferenças entre os sensores comparando dt e prods a Giovanna quer saber vocês acham que se a fiscalização agisse rapidamente quando recebe as alertas ao final do ano seria de se esperar que o prods tive um número próximo ao acumulado do ano do dt eu acho que não necessária não exatamente porque tem a diferença de resolução Giovanna imagina que o quadradinho da imagem do prods é muito menor do que o quadradinho da imagem do dt então se imagina que o desmatamento está passando numa diagonal numa curva dentro desse quadradinho então quanto mais fino a curva ali a borda do polígono já vai não vai ser a mesma né porque você vai ter que seguir a resolução então a resolução a soma não vai ser a mesma vai ser eu esperaria que fosse proporcional né que assim que existia maior coerência proporcional se você olhar ao longo de vários anos mas eu não 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 eu não eu penso que não é verdade que seria a soma não é a soma não se deve não se deve somente ao fato da ação da fiscalização tem a questão técnica ali que é diferente o que a gente pretende pretende mas não estou dando data nem nada só para vocês terem uma noção que a gente de para onde a gente está apontando é fazer o que é baixar a resolução do DT as imagens que estão sendo usadas para toda a Amazônia para uma resolução parecida com o do Próx por exemplo fazer o DT com o Landsat aí você cairia para isso para que a soma chegasse porque você está na mesma resolução certo Maurano? que é o DT intenso 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 que vem nessa lacuna que é usar imagens com resolução semelhante a do Próx que é o Landsat ou até melhor que a gente utiliza mais o Sentineu do que o Landsat no DT intenso para produzir um dado mais fino qual é o problema do DT intenso ele não abrange ainda a Amazônia Legal inteira então ele ainda tem pouco poder de comparação com o Próx porque ele foi feito para atuar em fiscalização e não em dar subsídio nem para ser uma prévia do Próx então por exemplo recentemente o Ibama nos pediu não essa área sai entra essa outra área não vai dar para comparar essa área nova que entrou porque ela começou a ser monitorada agora mas o que a gente pretende num futuro não tão distante é ter uma quantidade razoável da Amazônia Legal pelo menos no grosso que a gente imagina um milhão de quilômetros quadrados nós estamos com 600 sendo mapeado pelo DT Intenso e aí a brincadeira começa a ficar mais interessante para fazer essas análises lembrando que o DT Intenso ainda não tem dados públicos ainda ele está num processo de construção com nós e Ibama e ainda atuando de uma maneira restrita eu tenho mais uma pergunta para Luiz aqui que acho que é sobre uma resposta anterior do Rafael se uma área for regenerada e depois desmatada novamente isso não vai ser incluído no PRODES que já não olha mais para a área certo? Certíssimo Certo esse é o primeiro mandamento do PRODES se uma vez o PRODES disse que está desmatado para o PRODES nunca mais ele vai ser outra coisa aí vem o Terra Clás aí vem outros trabalhos que outras coisas que outros projetos que vão olhar aquilo mas para o PRODES esse é o primeiro mandamento do PRODES certo é isso se entrou na máscara do PRODES não sai nunca mais para o PRODES uma vez desmatado para sempre para o PRODES por quê? para não haver a dupla contagem da área então se essa área foi desmatada regenerou e cortou naquele ano ele foi considerado como desmatamento então ele contou lá atrás depois ele contou cinco anos depois ele contou de novo como desmatamento então ele entrou no número que não devia porque o número é só da floresta primária então quer nunca ser importunado por ninguém compre uma fazenda dentro da hora que o PRODES já falou que desmatou não quer não ser importunado pelo PRODES sim pelo PRODES temos mais uma pergunta aqui sobre fiscalização do Paulo que quer saber os alertas do DETER são enviados às autoridades de fiscalização se sim de que maneira e quais são eles ou são elas quem devem tomar a iniciativa de acompanhar o sistema tudo alerta deve ser entendido como referente a desmatamento ilegal não eu vou responder a primeira parte uma hora eu vou responder o segundo porque acho que a resposta vai ser nossa a questão de ser enviado assim antigamente Paulo tudo era mais complicado você tinha que enviar mandar mandar o disquete hoje em dia com a internet com as ferramentas de disseminação de dados geográficos na internet não se faz mais push ninguém tem que ligar para ninguém para pedir para o INPE o nosso banco de dados a gente vai gerando vai guardando aquele banco de dados e desse banco de dados tem um banco de dados consolidado de disseminação que as autoridades responsáveis pela fiscalização elas têm acesso online direto então eles puxam para os sistemas deles inclusive porque quando ele puxa lá o dado toda noite roda a atualização do banco e vem os novos alertas quando ele puxa via essa interface de serviços que é uma interface de máquina a máquina ele coloca nos próprios sistemas deles para gerar um relatório para visualizar de uma forma para gerar um boletim de ação então é muito mais automatizado essa é a parte da tecnologia o INPE ele discute com a Secretaria de Meio Ambiente com o IBAMA com a Polícia Federal com os órgãos de governo que precisam e estabelece e dá acesso privilegiado a esses órgãos para que eles acessem a nossa base de dados mas não cabe ao INPE ficar cutucando eles você pegou você puxou você usou isso a gente não faz a gente está lá aí negocia por exemplo esse atraso que tem entre o dado público do DT e do IBAMA é negociado porque tem a questão política então para aquele argumento se vocês já estão avisando o bandido então precisa desse tempo para a gente agir ok então tudo é negociado e é colocado lá mas assim nós não ficamos e existe também gente entre a área técnica né Maurano a gente tem um trânsito de informações muito tranquilo se um técnico do IBAMA está com problema de acessar ou sei lá caiu a rede ele liga para o Maurano a gente vê e tal então a área técnica ela se conversa e tudo bem mas nós não temos esse papel de ficar monitorando se o IBAMA está puxando se ele está usando o que ele está fazendo com isso isso a gente não faz isso são outras instâncias que são responsáveis por fazer isso a gente tem o log de quando foi a última vez que eles aceitaram porque a gente se garante também né ó estava aqui para depois dizer ah vocês não estava funcionando o sistema não nós temos todo lá o log de disponibilidade tempo disponível quem acessou de qual IP todo controle de rede mas do ponto de vista político a gente não fica perguntando ou cutucando eles não agora o Maurano podia falar sobre o desmatamento ilegal sim tem toda essa questão que a Lúbia falou mas a gente ainda continua dando shapeinho para quem quiser se você entrar hoje lá no site do Terra Brasil você consegue sair com um shape debaixo do braço que muita gente prefere até do que acessar por serviços essas coisas então tem shapeinho também lá para todo mundo todo dia tem pão quente lá no DT principalmente e no Prodes tem saia fornada duas vezes por ano a questão do desmatamento ilegal o IP sempre ficou ao largo dessa discussão não é da nossa competência indicar se a área tem autorização de supressão da vegetação ou não a gente não entra nessa discussão assim como a gente não entra na discussão se tem car qual é o CPF do proprietário a gente não quer esse tipo de atribuição nós fazemos ciência do censuramento remoto e acho que a gente já tem bastante problema com isso mesmo porque todos sabem as autorizações de supressão da vegetação ela foi ela compete aos estados e aí cada estado tem um sistema é muito difícil você conseguir nem o governo mesmo sabe tem assim estudos semana passada saiu um estudo lá do ICV do Mato Grosso que 5% só tem autorização então é muito bagunçado essa questão da autorização a gente não quer se meter nisso não é e eu acho até que o Morona colocou uma questão importante eu acho duas coisas a primeira coisa que eu acho que é saudável essa separação de papéis quem mede não é quem fiscaliza nem quem luta porque então não adianta você subornar a gente por exemplo que não vai receber seu problema eu acho que é essa divisão de papéis e segundo porque nós nem dispomos dos dados necessários para fazer qualquer tipo de análise como essa a não ser que isso seja de novo seja pactuado entre as instituições vamos dizer agora então houve uma demanda ao INPE vocês vão usar a tecnologia de vocês para fazer esse cruzamento e gerar um boletim que a gente quer isso é outra coisa foi uma combinação um projeto uma 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 cooperação mas mas eu eu continuo achando que é muito que é saudável como eu disse essa separação de papéis nós somos o termômetro não somos o médico acho que ficou claro obrigado temos uma pergunta aqui com vários likes o pessoal dá para dar like nas perguntas que vocês gostarem da Rosana que diz em alguns dos vídeos tanto Luiz quanto a Lúbia falam dos cuidados na comparação de dados do Deter que é complicado já falamos um pouco disso agora também queria entender isso direito porque dados de um mês não são idealmente comparáveis com os dados do mesmo mês do ano anterior se variantes como nuvem e chuva forem considerados na análise isso mitiga a questão? Sim e não a questão da nuvem sim essa impacta diretamente naquilo que a gente conseguiu observar e então pode acontecer variações bruscas em função disso uma coisa que ficou muito legal a questão acho que de uns 3 4 meses atrás a gente conseguiu para o Deter informar mensalmente quanto que tem de nuvem desde 2018 então agora a gente informa o desmatamento e nuvem melhora um pouco essa análise eu particularmente não gosto de comparações em curto período de tempo do Deter não é aconselhável acho que não existe uma sazonalidade que indique por que abril esse ano desmatou tanto e o ano passado teria que seguir essa tendência ou não eu prefiro continuar naquela nossa indicativo do Deter que é tendências em períodos maiores de comparação então eu recomendo sempre o período agosto agosto do ano passado até o mês corrente porque esse sim é o que pode indicar uma certa tendência de aumento ou uma tendência de queda no desmatamento a comparação que as vezes o pessoal faz janeiro de dezembro tudo bem é uma comparação válida são 12 meses só que se você for usar esse tipo de comparação para tentar depois chegar perto do PRODES não vai dar certo porque dezembro janeiro de dezembro um pedaço ficou num PRODES e outro pedaço vai ficar no outro PRODES então não dá para comparar é muito complicado vai indicar que é Deter contra Deter tudo bem está mais ou está menos sei lá mas as comparações pelo menos com seis meses e respeitando o calendário do desmatamento eu acho que é mais correto não que o que mais tem aí na imprensa é a comparação mês a mês esse mês com o mês anterior esse mês com o mesmo mês do ano passado é válido tudo é válido mas lá no final das contas quando for ver o PRODES que esse é o que vai esse é o que vai valer e o que indica melhor o PRODES é a comparação em períodos maiores de tempo não sei se Lúbia queria adicionar alguma coisa não eu acho que não que é isso mesmo acho que o Maurano colocou bem a gente sempre indica que você tem que considerar vários meses né e fazer e fazer a é porque quando você olha um mês aí você tem todos os fatores climáticos que podem ter influenciado também né então são muitas ressalvas que você tem que colocar se você quer fazer essa comparação né obviamente que ela é feita né as pessoas fazem e tudo bem também né elas fazem e porque é é uma forma de criar uma narrativa né então eu eu entendo quando as pessoas fazem mas a gente o nosso papel é explicar qual que não o porquê que a gente acha que não deve ser feito temos um pouco mais de 15 minutos restantes eu queria falar para os participantes que se não eu não falar de alguma pergunta de vocês podem colocar no chat do curso que podemos entrar depois e ver temos uma pergunta da Mariana que quer saber é possível identificar série de desmatamento em uma terra indígena específica no PRODES a série você tem você tem um consolidado por por terra indígena né Maurano você tem tem o dado tem o dado por terra indígena assim é tem todo o dado por terra indígena esses recortes né esses recortes mais esses recortes da paisagem que são mais fixos né propriedade né isso é o público terra indígena área de conservação estado município a gente já ajuda lá no Terra Brasil recortando e já deixando fácil que até foi uma coisa que a gente fez no Terra Brasil justamente por isso né para ajudar quem queria fazer esse tipo de análise então se você olhar lá no Terra Brasil você vai ver vários recortes prontos lá que você pode analisar isso Mariana e aí eu acho que até assim leva um pouco para essa questão que que se falou né ah o Prodes diz se é legal ou ilegal não a gente não diz mas por definição todo desmatamento numa terra protegida é ilegal então assim alguns desmatamentos ilegais né que as pessoas fazem isso se você olha uma terra indígena X e ela está cheia de desmatamento não foi autorizado porque é uma área de conservação então acho que isso daí também é outra dica que vocês têm que acompanhar né no autorização para desmatar algumas algumas unidades já por default né por definição são de conservação Luiz queria responder alguma coisa ou é isso não não é isso aí tem tem todo todo o ferramental lá ou quando não tem pronto tem ferramenta é para para fazer sim eu coloquei um link para a parte do Terra Brasilis que mostra as terras indígenas é temos uma pergunta do Carlos Carlos diz vi que no mapa do PRODES existe também alguns dados sobre a Mata Atlântica mas parece que são dados preliminares da série histórica 2004 e 2018 sabe informar quando ou se estes dados vão ser disponibilizados de forma definitiva sim o PRODES o PRODES Brasil vamos dizer assim está em construção nós recebemos um financiamento há alguns anos atrás não me recordo não me recordo quando acho que uns dois anos atrás e um dos objetivos disso é ter o PRODES Brasil ele logicamente que a gente não vai voltar lá em 88 com ele mas vai ter uma série histórica eu acho que pós 2004 de dois em dois anos depois chega anual mas sim vai ter o que tem lá no Terra Brasilis já seria então o que já existe disponível tem até um pop-up que quando escolhe um desses biomas aparece uma mensagem diz olha esse dado ainda é preliminar nós estamos trabalhando mas logo logo esse pop-up vai cair e vai ter um dado definitivo lá para todo o Brasil vários anos muito legal isso isso também é interessante porque veja quando a gente vai construir o PRODES para outros biomas a gente precisa primeiro criar uma referência a gente tem que escolher um ano e falar de Pedro Alves Cabral até aqui era a floresta e daqui para lá a gente vai fazer a metodologia PRODES de mapear o desmatamento anual então nesse projeto que foi por acho que 10 anos a série de 10 anos a gente fez um esforço para chegar mais perto chegar mais perto do presente mas ele vai andar um pouco para frente e andar um pouco para trás conforme a gente tem fôlego vai fazendo para frente vai fazendo para trás porque você precisa estabelecer uma referência temos uma pergunta relacionada que diz da Giovana o PRODES do Cerrado e dos demais biomas vai ser anual também? Cerrado já é para os outros uma hora também o Cerrão o Cerrado já é anual ele teve um passado de dois em dois anos quando a gente estava fazendo a série mas desde 2013 é anual o problema no Cerrado é que ele tem recurso garantido mesmo só até o final desse ano mas a gente está lutando para recurso adicional mas ele é nosso seria muito bom ver isso tem uma pergunta da Dorinha para os dois de novo sobre usar o DT para comparar eu posso usar o DT periodicamente para identificar uma área com maior número de alertas e consigo identificar essa mesma área pelo PRODES no final daquele ano? Sim você pode fazer se a sua área como eu falei for uma área que tem uma delimitação consolidada uma unidade de análise pública por exemplo essa área indígena esse município esse estado ele já vai estar prontinho recortado lá para você agora não eu quero eu desenhar a área quero olhar essa área aqui vai dar um pouco mais de trabalho porque esse recorte arbitral do seu interesse não está pré preparar pré tracinho feito no Terra Brasil aí você vai ter que pegar a unidade ali mais que contém a sua área de interesse o estado o município e aí você vai ter que fazer separar os dados eu entendi que vocês aprenderam a usar um pouco o QGIS essas coisas então você vai fazer um geoprocessamento ali para recortar o seu dado naquela área de interesse não sei se é isso que você chama de olhar uma área de interesse agora se for dentro dessas dessas partições consolidadas que já existem lá no Terra Brasil é só você ir seguindo elas faz sentido Dorinha se quiser colocar um comentário se era isso mesmo pode colocar no chat mas acho que era isso uma pergunta da Isabel de novo sobre a fiscalização voltando para esse tema como está a articulação entre os dados do ETER e as ações da fiscalização no contexto atual para quem quiser responder da nossa parte a Lúbia a Lúbia passou por isso lá na resposta dela na parte mais técnica mas ela não mudou nada a gente continua com os interlocutores de sempre alguns mudaram a gente tinha um contato muito bom com um certo diretor de proteção lá do Ibama foi trocado aí nesse nesse governo já foi trocado uns dois ou três mas a gente conversa tem conversado sempre com a área técnica são pessoas conhecidas nossa há muitos anos e da nossa parte não mudou nada tanto na fiscalização estadual da federal quanto da estadual continua continua do jeito que está o próprio DTER intenso é um exemplo bom exemplo que a integração entre nós funciona foi uma demanda especificamente do Ibama feita para que a gente melhorasse então os sistemas de detecção que fossem áreas específicas e assim foi feito então está funcionando agora o que pode ser questionar ah não mas a fiscalização tem atuado a contento aí é outra questão e a gente tem também bom relacionamento lá no Conselho Nacional da Amazônia lá do Sensipan são pessoas aquele grupo de trabalho lá o Gipan também recebe os nossos dados e tem atuado não é por falta de dados não tem uma pergunta um pouco relacionada também que diz o que vocês acham desses novos sistemas de monitoramento que o governo federal está adquirindo especialmente esse das forças armadas eu não desconheço o sistema de monitoramento que está sendo adquirido o sistema de monitoramento não se resume à imagem ou satélite ele é um ciclo completo de você ter um dado de você ter a metodologia para extrair informação de você ter um processo de disseminação da informação de você ter um objetivo você ter questões de transparência se esse dado vai ser público então o sistema de monitoramento assim no termo mais amplo de sistema ele não é somente um aparato tecnológico ele eu pelo menos eu entendo assim quando no INPE a gente fala um sistema de monitoramento ele passa por todas essas dimensões a dimensão tecnológica a dimensão metodológica a dimensão da transparência a dimensão da entrega do dado da rede que nós comentamos aqui a rede de relacionamentos entre os técnicos e o programa então isso aí é o que eu ainda não assim posso desconhecer mas isso é o que eu não conheço qual que é essa estratégia de monitoramento o que eu ouço eu ouvi falar assim é isso vamos comprar um sistema que dá imagem e dá polígono mas e todo o resto né então fica difícil comentar sobre isso esse é o ponto o outro ponto também né é muito uma opinião pessoal minha eu não vejo problema com outras pessoas outras instituições fazendo mapeamento de dados eu acho bom se tem outros dados para serem mapeados se tem outros dados gerados por outros atores né é mais é coisa para você fortalece o sistema sistema como um todo né você pode comparar você tem ali eu não vejo problema nenhum eu nunca acho que o índio tem que ter exclusividade nada você tem que considerar essas questões de todas as dimensões do sistema e a outra palavrinha mágica que é o custo né quanto isso se isso se vale a pena investir em gerar mais dados ou se vale a pena você fazer melhor uso do dado que já está sendo gerado maurã é isso sim é gostei do chat aqui mal comparando a pessoa compra uma câmera e já se acha cineasta é não é válido sim você ter você ter sistemas e não sistema essa ciência ela não é exclusividade de ninguém né o que se deve evitar pelo menos no serviço público é a sobreposição então outra instituição fazendo exatamente a mesma coisa que a outra parte né agora trabalhar com sistemas diferentes sensores diferentes aí não tem problema não eu acho que temos uma pergunta muito boa para ser nossa pergunta final aqui da Isabel que quer saber tem algo que vocês gostariam de fazer no INPE algum tipo de melhoria ou algo que pudesse complementar o trabalho que vocês já fazem e que no momento ainda não foi feito ou não é possível há muitas coisas primeira coisa que eu brinco né assim também o que eu gostaria de fazer no INPE era poder comprar gente entre aspas né a nossa maior dificuldade porque assim nós temos um corpo técnico muito bom de especialistas mas que está de servidores públicos né mas que tende a a diminuir porque não há reposição e as pessoas se aposentam e saem e aí a gente precisa estar entrando gente nova né para que a gente possa treinar e passar e desenvolver coisa nova lá na ponta e ter alguém para ir operando o que a gente vai fazendo né porque hoje eu eu acho que a grande na minha visão a nossa maior dificuldade no instituto é realmente a questão da mão de obra porque nós não temos reposição de quadros de servidores né no governo como um todo todos nós sabemos vemos no jornal todo dia isso e a gente vive a gente consegue recursos orçamentários de projetos financiadores fundos etc né mas nem de todos esses 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 recursos o mais difícil de você financiar é a mão de obra né tem questões legais né como que contrato contrato via fundação no contrato tem que licitar então mesmo que eu tenha um dinheiro de um fundo eu não posso pô você é super bom você tem um currículo excelente trabalhei com você você é um cara super especial quero você é difícil fazer isso né legalmente né é muito engessado a forma de atuação do instituto as possibilidades de contratação de mão de obra do instituto a despeito disso né eu só queria deixar uma mensagem para vocês que que nós não estamos parados nós estamos sentados deitados em berço esplêndido né nós estamos trabalhando agora é com muito forte na questão de automação de métodos de extração de informações usando grandes volumes de imagens né então a gente está construindo toda a nossa infraestrutura já temos resultados interessantes né e resultados científicos e que agora estão indo para a fase de operacionalização de detecção automática de geração de mapas automáticos então daqui um tempo você vai ter produtos todo mês com o Landsat ou com o Sentinel e aí você vai falar então precisa de menos gente não eu preciso de gentes diferentes né talvez a gente tenha menos intérpretes e mais analistas de dados mais especialistas em assessoramento remoto mais especialistas em TI então tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer mas do meu ponto eu acho que o que mais falta é a forma de contratar de absorver mão de obra né eu adoraria ouvir essa resposta do Luiz também nesse último minuto sim a Lúbia tocou hoje que acho que é no ponto essencial do do serviço público como um todo né que é a dificuldade de de recompor o pessoal e isso em áreas onde você não tem um atrativo muito grande eu imagino que a Receita Federal não deva sofrer muito com isso porque ela contrata deve ter vários concursos e aí isso vai impactar na arrecadação e isso deve ser fácil você justificar é a acréscimo de pessoas no INSS para melhorar o atendimento agora na ciência e tecnologia padece não é de hoje o IP vem decrescendo o quadro IBGE igual IPE igual e outras instituições IBAMA mesma coisa então hoje a nossa maior dificuldade é conviver com a com a falta de reposição né do quadro a gente faz muita coisa com o quadro que temos né mas daria daria para fazer bem mais né então a questão orçamentária em que pede a gente sabe dos problemas fiscais do Brasil né a questão orçamentária acaba sempre pegando e por tabela né quando a gente consegue vamos dizer assim é bypassar mas quando a gente consegue então recursos extra orçamentários onde você tem a possibilidade de fazer um projeto como esse do FIP Cerrado como esse do PROD Brasil através do BNDES impacta no que a Lúbia falou que é a dificuldade de transformar o recurso em RH né e máquinas até é mais fácil porque existe um regramento aí você abre uma licitação compra os servidores e compra a sua estrutura melhora o seu data center ar-condicionado essas coisas isso não tem muito problema não agora o RH que no fundo é o que o que pega muito tem sempre uma dificuldade grande até dos órgãos de controle entender da especificidade da coisa é é muito difícil é realmente daria para fazer mais com talvez com uma outra forma de um outro regramento ou algumas algumas coisas voltadas especificamente para ciência e tecnologia que entendesse do problema que são pessoas que demoram muito a formar né são técnicos de alta capacidade que às vezes você não consegue acrescentar porque ah não agora não tem como te contratar porque eu não tenho o dinheiro não chega na ponta a licitação que eu estava prevendo foi cancelada alguma coisa assim então fica para o ano que vem ou é mas é isso aí não tem não é de hoje também não e mas estamos aí né esperemos que o futuro que seja algum futuro próximo né acho que vamos otimistas né mora vamos é tem que olhar para frente tem que ser otimista para trabalhar na área também também Adriano não sei se queria entrar para fechar a aula que já estamos no horário não acho que é que só agradecer novamente a participação de vocês três no módulo módulo 3 do curso foi bem denso acho que foi excelente ainda temos alguns dias nessa semana para discutir os conteúdos do módulo lá no chat e na semana que vem a gente tem o módulo 4 com o Piero Locatelli e o André Campos da Repórter Brasil que vão falar mais da da parte de como seguir o dinheiro né como fazer a investigação de empresas fazendas responsáveis por crimes ambientais e é isso nos vemos né pelo chat ali e durante a semana novamente muito obrigado Lúbia, Luiz, Laura pela participação e até a próxima pessoal não sei Lúbia, Luiz também se quiserem dar um alô alguma consideração final ou Laura também fiquem à vontade eu agradeço Adriano desde o começo quando você veio com essa ideia eu 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 abracei logo de cara porque eu sinto falta realmente dessa dessa melhor interlocução entre INPE e a comunidade jornalística né a parte do jornalismo a gente eu vi que já melhorou muito né de uns anos pra cá a gente já não vê mais tantas e a gente também melhorou um pouco a nossa capacidade de se comunicar e conte conosco se tiver o ano que vem tô dentro é eu faço minhas palavras do Maurano também fico à disposição também vocês têm aí o e-mail da gente fica vontade pra entrar em contato com qualquer coisa e é isso mesmo eu também achei muito legal até porque hoje é muito chato né esses canais oficiais de comunicação então chega lá na imprensa INPE que não até chegar na gente vai um pedacinho de tempo aí então é uma oportunidade da gente também tá mais perto de vocês né e aí vocês pra vocês verem como a Maurana falou nossa comunicação também pra vocês é a gente porque a gente também assim a gente não o correto seria a gente ter um um assessor de comunicação né Maurana específico mas aí cai no caso falta gente se o programa Amazônia as atividades ali de monitoramento ele era uma atividade que caberia ter um jornalista residente né que fosse ali transformar e fazer a ponte com a gente mas a gente joga joga nas onze né Maurício a Giovana tocou num nome importante aí nessa história que é a Marjor tá no chat ali saudades da Marjor é realmente a Marjor ela faz a Marjor pra quem não conhece foi a nossa assessora de imprensa durante muitos anos aí e acho que agora ela tá afastada por algum problema de saúde eu não eu não sei como acho que ela tá lá no Paraná por conta desse negócio da pandemia mas ela não tá na linha de frente mas ela faz falta sim e eu aprendi muito com ela com essa questão de texto jornalístico e hoje eu encho o saco eu encho o saco do pessoal lá que eles fazem os textos não a Marjor falou que não é assim de jeito nenhum tem que fazer assim assado não sei o que mas ela mas Giovana ela faz faz muita falta sim tá fazendo falta mas aí vai deixa eu ver numa olhada só tinha ela ela filha única agora tem uma outra pessoa lá mas acho que ele nem é da área tá cumprindo ali uma lacuna com tem que tem que parabenizar o trabalho mas faz muita falta bom é isso então pessoal obrigado pela participação e seguimos em contato bom final de semana até a próxima obrigada abraço pessoal boa noite bom fim de semana tchau